Casamentos prematuros continuam a assombrar o futuro de adolescentes e jovens no país. Em 2017, perto de 1.500 raparigas abandonaram a escola para se juntarem prematuramente a um lar e constituir família. O Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano e seus parceiros estão a desenvolver diversas iniciativas no sentido de resolver o problema.